Minha coisa cheirosa! Como é que vocês estão, Leirei? Bora de batons Natura Faces Gente, tem cada batom lindo aqui? Tem um batom que eu ainda não testei, então vou testar tudo com vocês aqui, tá? Pra você que gosta da Natura, que compra da Natura, que é revendedora Então já fica de olho pra pegar esse vídeo, tacar no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, tá bom? E também deixa o like do amor se você gosta da Natura, tá? Se inscreve no canal, tem um playlist aqui cheio de vídeos da Natura Recebidos, maquiagem, acabados, tudo da Natura Então se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha amiga? Pra você não perder nenhum vídeo desse canal cheiroso aqui Bora começar esse vídeo Separei aqui 3, 4, 5 batons da marca, da linha também, Natura Faces Todos da Natura Faces Vou começar com esses pretinhos aqui, ó, tá vendo? Lindos, olha que embalagem fofa Esse daqui é a cor Vinho 520 Esse daqui é da linha Hydra Batom Color Hydra Esse daqui é o Vinho 520 E esse é o Vermelho 145 Vinho e Vermelho Vou abrir aqui pra vocês verem Os dois da Natura Faces Porém, essas embalagens mais bonitas Mais chiques, né? Olha só Essas duas cores maravilhosas Vou começar passando o Vermelhão Que lindo, gente Que coisa mais linda Tá bem pertinho de vocês assim Vou começando passando o Vermelho Vamos lá Pronto, amiga Olha Esse daqui é o Vermelho Que eu já vi de mostrar pra vocês Esse daqui, ó Muito lindo também Ele é bem Hydra mesmo Ele é hidratante Mas não é tão grudento, sabe? Ele é meio confortável Hidratante confortável, sabe? Ó Eu achei muito bonito Bem vermelhão, né? Olha só Bonito Borrei tudo aqui embaixo, né? Me falem antes Achar desse vermelho Eu amei Achei ele muito lindão Vamos para o próximo O próximo que nós vamos testar É da mesma linha Mesma embalagem Mas agora é o Vinho Vinho o quê? 520 Vamos passar ele também Ó, super lindão Gente, olha que cor mais linda Meu Deus Bora passar aí Ficou assim o Vinho Achei muito bonito Não sei se na minha boca aqui, gente Não dá pra eu passar Porque aqui já é minha boca por dentro Então não pega batom aqui, tá bom? E recebeu um comentário Uma menina falando Que eu não sabia passar batom Que eu não passava batom aqui dentro Mas aqui não pega batom Porque aqui já é meus lábios interno Então não dá Eu passo, passo, passo Mas não pega batom ali, tá? Só que por fora mesmo Ficou assim E eu gostei Achei que ficou bem bonito Vocês gostaram? Ó Eu achei ele bem bonitinho Também é bem hidratante Da linha Hydra, né? Hidratante também Olha só Vocês gostaram? Comentem Eu amei esses dois Achei eles lindíssimos, Cintia Tanto o Vinho quanto o Vermelho Dois lindos Pra quem gosta de um batom confortável aí Nem tão seco E também nem tão melado Essa linha Hydra é muito boa, tá? Muito maravilhosa Amei os dois Bora para os outros Esse daqui já tem um tempinho Que ele tá aqui nas minhas coisas Mas eu acho que eu nunca testei ele aqui com vocês Que é o batom mate nude, tá? Esse daqui já fala que ele é mate mesmo Que é dessa embalagenzinha, ó Minimalista Que eu amo Preto e branco Da Natura Fácil E ele é um marrom Um nude Lindo, olha Meio marrom Meio acinzentado Tá vendo? Eu acho que eu nunca usei ele aqui com vocês Se eu não me engano Então vou passar ele agora Com vocês Pra gente poder ver Como é que vai ficar no meu tom de pele Uma vez Que eu não tô acostumada A usar esses tipos de tons de batons, né? Mas eu não vejo, né? Se vai ficar bonito Vou começar a passar Esse é bem seco já Esse já deixou minha boca totalmente apagada, né? Totalmente nude Eu acho que com uma pele mais nude Uma pele mais, sabe? Um olho aqui mais marrom Eu acho que ele ia ficar bonito Ia ficar uma pele apagada Mais chique Sabe aquelas peles chiques? Ó Porque a boca fica muito apagada com ele Gente, olha Completamente apagada Então assim No meu tom de pele Depende muito da maquiagem Que eu for usar Esse batom vai ficar legal Não é com qualquer maquiagem, não No meu tom de pele, tá, gente? Em mim Tô falando em mim Eu acho que não é com qualquer maquiagem Que ele combina Mas eu gostei Eu usaria ele, sim Mas depende também Da maquiagem que eu vou usar, tá? Eu usaria ele com a maquiagem mais apagada Um marrom mais Da cor do batom, sabe? Uma coisa mais apagadona Assim Acho que ele ficaria legal Pra quem tem a pele clara Deve ficar a coisa mais linda Esse batom aqui Deve destacar bastante Mas eu gostei em mim também Só tem que saber usar O próximo Foi do último recebido Que a Cintia me enviou Olha Com essas embalagens coloridinhas Quem lembra? Vou testar então Primeiramente A cor Ó, nós temos o vinho E temos o boca amor Vou testar primeiro o boca amor Eu acho que deve ser Umas corzinhas de boca Não lembro mais Olha É isso mesmo Que eu fiz o favor De machucar ali em cima Sem querer Ó Boca amor Essa corzinha aqui Mais de boca Tá vendo? Que eu gosto muito Vamos passar ele Ó Ficou assim Esse batom Que eu gostei também Eu só não passaria tanto Igual eu passei aqui Sabe? Mas eu gosto de batom assim Nude Pra ir pra igreja Então eu colocaria Um olho bem simplesinho também Esse batom Mas pouco Dele sabe? Não passaria tanto Que eu passei aqui Umas duas mãos Mas eu achei ele bonito também Ó Mais corzinha de boca Completamente cor de boca Olha É um rosa né Meio queimado assim Só que claro Gostei sim Mas eu também teria que saber usar Sabe? Pra eu poder usar Porque eu não tô acostumada A usar batons assim Tão nude E eu me estranho muito Mas eu gostei dele sim Fazendo uma make que combina Também usaria ele bastante Vou tá usando né? Aliás Olha só O que vocês acharam desse daqui? Essa corzinha de boca Vamos para o próximo E último Bora O nosso último É o vinho shot Olha só Vinho shot Ele é bem mais fechado Que do que do outro vinho Que a gente Que eu comecei a ouvir De olha Esse daqui fala que é mate mesmo Né? Batom mate Tudo daqui é mate Bora passar o vinho shot Lindo Natural faces E ficou assim Esse vinho shot Olha Eu acho que de todos O que eu mais gostei Eu acho que foi Achei ele muito bonito Que eu acho que combinou muito comigo Eu não sei se é por conta da maquiagem Que eu tô aqui Mas eu acho que ficou muito lindo Esse vinho shot Olha E fala que ele é mate Mas ele não é tão mate não Gente A gente começa passando Sentir ele mate Mas na segunda camada Ele já se desliza bem Sabe? Já não fica tão seco Então gostei da textura dele também Olha que lindo Eu achei ele muito bonito Eu achei ele muito bonito Combinando com a minha make De todas Acho que foi o que eu mais gostei Até agora Olha que lindo Se vocês acharam Comentem aí se vocês gostaram Desse vinho shot E esses foram os batons Que nós testamos hoje Batons da Natura Natura Fácil Pela Cintia Multimarca Todos esses batons lindíssimos Tem na lojinha dela O link tá aqui embaixo Tá caso vocês queiram Algum desses batons Olha só que lindos Eu amei todos Mas esse vinho shot Que foi o último Né? Vinho shot É, ele é muito bonito Achei que combinou Muito bem comigo Então eu adorei E pronto minha vida Esse foi o vídeo de hoje Testando alguns batons Na Natura Fácil Se vocês gostaram Deixa o like do amor Se inscreve no canal Tá? Pra você ficar por dentro De mais vídeos Que onde vir Na Natura por aqui Vai no Instagram também Porque lá tem bastante informações De produtinhos da Natura Una Da Natura Fácil Da Natura Aquarela Tudo que a Natura Tem tudo lá no Instagram Então vão lá Tá bom? Lembrando que todas as informações A Cintia Multimarcas Tá aqui embaixo na descrição Caso você queira adquirir Qualquer produtinho da Natura E tal, ok? Um beijo no coração E lindo, cheiroso Maravilhoso E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero muito aqui novamente Tá bom? Um beijão E até lá